Música Bom pessoal, depois de conversarmos, tentamos resolver lá na banca 199, na Leal Import, nós não conseguimos muito sucesso com a proprietária, vocês viram aí nas imagens do nosso cinegrafista Gilson. Mas o presidente do shopping, do caminhão da associação aqui do shopping, o Misael Galvão, resolveu tudo. A associação assumiu e chamou-nos lá na administração e parece que o problema foi resolvido, né Luciane? Isso, isso mesmo, o Misael chamou a gente para tentar uma negociação e devolveu o dinheiro de volta. Devolveu o dinheiro? Ah, eu quero ver, mostra para nós aí. E aí Flávio? Devolveu por causa do senhor, né? Da imprensa e do presidente, que teve boa vontade. Sensibilidade? Sensibilidade. E juízo também? Também, ele viu que estava errado, né? É melhor do que tocar para frente, mover uma ação e prejudicar não só ela, mas prejudicar todos, né? Você e sua esposa já tinham até assimilado prejuízo para ele? Já, já deixamos até a mercadoria aqui, pode ficar aqui. Aí quando eu vi, eu vi o Onofi Júnior ali, vi a pessoa da, como que é o nome? Luciane. Luciane, com o mesmo problema, eu falei, não, vamos entrar nessa barca que de repente... Resolve, né? Pode resolver, resolveu, né? Foi rapidinho, né? Aqui. R$ 255,00. Aqui. Está resolvido. Valeu. Valeu. Luciane, está aqui também o dinheiro? Certo. R$ 580,00. Devolveu. Está aqui. Está aí, então. Assim sendo, conseguimos aqui, agradecendo ao Misael que interveio, né? Interviu na posição. E nós ficamos muito felizes porque é o que nos oxigena, é o que nos dá força para continuar trabalhando, são esses casos que a gente consegue solucionar, são esses direitos dessas pessoas, desses cidadãos que a gente consegue restabelecer e resgatar. Pessoas que já estavam imaginando que tinham levado prejuízo, já estavam assimilando prejuízo, confiaram, acreditaram, procuraram o nosso programa e através do nosso trabalho a gente consegue resgatar o direito dessas pessoas. Parabéns e obrigado por ter nos procurado, Luciane. Obrigada, Onofre. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Graças a vocês, né? Primeiramente a Deus, e usou a sua pessoa para ajudar a gente a resolver. Eles do box são até evangélicos, né? Mas não foram nem um pingo sensíveis em tentar solucionar o problema. Graças a você e a compreensão do Misael também, né? Agradecer ao Misael. Exatamente. Tivemos que agradecer ao Misael Galvão. Flávio, feliz então? Feliz, né? Dinheiro ressarcido, tudo solucionado. Vou continuar comprando aqui no Camelô, só não compro naquela, na bolsa de 99, eu não compro mais, mas no restante está tudo certo. Está certo. O que você orienta as pessoas que estão passando por esse mesmo tipo de problema que você? Procurar, né? Procurar uma ajuda, principalmente procurar o Onofre aqui que resolve. O programa dele resolve mesmo. Aqui no nosso programa é assim, caso apresentado, caso resolvido. Voltamos aí para os nossos estúdios. No Transcrição e Legendas Pedro Negri